Estamos aqui para jogar o jogo de um parkour que me somente o nome né Estamos aqui com o Eduardo De parkour É óbvio né mãe É mas eu não falo óbvio, eu falo parkour O Eduardo fala óbvio É uma hora que eu falo óbvio De uma hora que ele fala parkour Parkour Ele vai falar parkour As vezes brincando gente, eu falo parkour Gente, já deixa o seu like aí Se inscreve no canal Quanto mais like, mais vídeos Mais vídeos legais que a gente faz pra vocês Gente, é verdade tá, a gente não tá mentindo A gente tem a mensagem do... Do... De quem que a gente tem? Do Lox Do Lox e da Vitória É verdade Gente, eles já nos deram Robux Mas a gente quer guardar muito gente A gente não tá gastando porque a gente quer juntar Robux A gente tá... É gente, a gente tá juntando Robux A Natasha quando me deu mais Robux Ela em grátis, ela em grátis né É verdade No aniversário dela Ela deu muito Robux pra gente Muito Robux Muito Robux Gente A gente já vai perguntar A gente vai falar Porque a gente... Sabe por que a gente não tá gastando gente? A gente quer guardar até ficar muito Aí a gente vai gastar Então a gente... Então a gente... A gente não vai gastar nosso Robux Até ficar... Quando... Gente, quando ficar muito, muito, muito mesmo De Robux A gente vai gastar muito A gente vai ficar famoso A gente vai ficar rico Rico, rico A gente vai ficar milionário Jogando Robux pra cima Ia falar dinheiro Mas... É Robux É Robux Só de vida tua Baga Cuidado pra você não cair Pula Eu pulei Um churro os barcos Ela em não caiu até agora Gente, a gente tá muito bom em par... Moça morreu! Eu ia falar Gente, a gente tá muito bom em parco Eu tô muito bom do que ela em Mas... Agora é a primeira Não, muito obrigado Obrigado Gente, eu tô muito feliz Da vida real Eu tô muito feliz Gente, porque Eu esqueci de passar Porque eu tô lá E eu queimei Eu queimei, gente Lá na piscina E... Fiquei Gente, era em uma festa Do pai e do menino e da amiga Eu me queimei toda Não, quase Quase... Quase onde, gente Tá bom Não, não, não Acabou Eu... Uh... Uh... Hum... Esse... Eu ainda não vou ser É o preto É o preto É o preto Marone Marone, marone Marone Reto 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 Eu já sei qual é Já sei Tá bom? Reto Reto Virando Virando Olha, gente Eu vou acertar todas as coisas Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Roxo Rosa Vermelho De novo Laranja Amarelo E verde Tá bom Então bora Bora começar o vídeo Pera Eu já sei Eu tenho um técnico Não é esse Esse? Esse aqui Esse, esse, esse Easy Easy Eu e a Aline É bom Né? Descisa Easy Hum, churuz bago Churuz bago Aham Eu sou Igual o Edu Ado Igual um Pupi, né? Igual o Pupi Guys Amanhã a gente vai gravar mais Vídeos Porque A gente tá gravando no meio da noite Se nossos pais pegar A gente Acordado Vai botar a gente De castigo Uhum 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 Mediu por lá Vai vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Claro Roxo Rosa Vermelho Laranja Nossa Gente Foi algo repetido Vermelho Vermelho Amarelo Amarelo Verde Azul Rosa Ah Ah não Errou? 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 Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Rosa Verde Rojo Rosa Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Claro Rojo Azul Vermelho Vermelho Azul Vermelho Vai Rojo Rosa Rojo Azul Verde Verde O que? Tu aqui tem que trabalhar Tá Vermelho Deixa eu contar Tá Verde Ó vai Vermelho Rapidinho Rosa Roxo Azul Verde Amarelo Laranja Vermelho Vermelho Amarelo Verde Azul Roxo E depois Rosa Consegui 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 gente Vai Vermelho Nossa eu caí Vai Vai de novo Eu morri Eu morri Eu morri Vai vai de novo Eu morri Vermelho Laranja Amarelo Eu morri uma vez Verde Azul A gente vai Rojo e rosa Vai Vermelho Morri Morri Gente quando Quando o Eduardo Quando o Eduardo chegar aqui Eu volto com vocês Eu Não sei Ai Não sei Não sei Eu não sei Eu não sei Mas não sei Verde Eu não sei você vai ter que cantar com quem não deu mais, e quem perdeu vai ter que chutar ele a gente vai gravar pra vocês não faz careza e chutar no livro gente o meu irmão um dia a minha mãe estava arrumando meu quarto, o meu irmão mais velho que estava ajudando ela e eu também estava ajudando ela aí gente vocês sabiam que assim gente a gente não achou o meu irmão ai a gente estava procurando, a gente estava procurando, ai a gente esqueceu que a gente faz carne e a gente gosta de carne com limão colocando um pouquinho de limão, sabe onde eu venho estava? chupando limão sem fazer care, então minha mãe acabou gravando gente, o menino consegue, o Enzo gosta muito de limão, eu não sei eu não gosto de limão eu gosto de limão eu não gosto eu só gosto de limão espremido da carne assim você gosta de limão espremido da carne? eu gosto é bom é muito bom lá em onde você está é, 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 é onde você está cadê você nossa tu já estiver lá longe ui 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 vocês, vocês vão ver aí conte muito, por favor gente coloca nos comentários quem ganhou gente, vocês coloca aí quem ganhou, quem morreu mais você só só vocês colocar gente oi aham 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 eu sei bosta nenhuma não sei não não fui eu não, só sei isso gente coloquem no comentário se foi assim gente coloca aí vocês vão contar quem morreu mas por favor gente vocês podem colocar isso no comentário que eu quero que o Eduardo chupa limão eu amo limão não não eu duvido o Eduardo não chupa limão se fazer careta duvido eu 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 mas o chupa, eu chupa desde que eu tinha um aninho eu tô aqui no osso, onde você tá? tô na fase vermelha eu já assisti com a Maria a gente tava lá no quarto dela, gente a gente tava assistindo muita coisa gente, pensei um pouco bravo tem muitos filmes de terror as vezes tem coisa errada coisa errada quer dizer muito sangue, gente e tinha coisa e tinha coisa, nunca assisti gente, quem já assistiu e tinha coisa sabe que é assustador tem muito sangue, gente, eu não gosto de ver sangue eu fico arrepiando quando vejo sangue eu não gosto de ver eu não gosto de ver feridas se alguém machucar e falar assim se alguém machucar e falar assim olha, machucado e sair no sangue nossa não gosto sabe o que eu fiz? eu tinha sabe o que eu tinha fazido? eu tinha pulado na sua cabeça na hora que eu pulei gente também tá não é claro que o Eduardo vai ganhar eu vou chupar limão sabe por que? eu não tô vendo o Eduardo ninguém tá vendo o Eduardo então quer dizer que eu vou perder você fala se você... Eduardo, quando você cair você tem que falar, tá? as pessoas contarem se você perdeu galera se eu cair a gente não vai ganhar robux que o loks falou gente do céu o Eduardo, quando alguém morrer a gente fala, morri tá? se a gente cair e morrer a gente não vai ganhar robux gratis que é o que o loks falou mas a Vitora Mano de Box vai dar é mesmo morri eu morri 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 eu ia falar o Eduardo morri morri você morreu? eu morri morri o Eduardo morreu os barcos do barco tibou o Eduardo, você morreu? ainda não morri morri gente a gente morreu a última vez mas a gente não veio morrer mas eu vou mandar eu vou falar com a Vitora Mano de Box porque o loks nunca dá robux pra gente eu vou falar vai dar uma descreta na casa da Ju eu vou falar com a Vitora Mano de Box é pra dar robux pra gente que é Vitora Mano de Box é né Vitora Mano de Box oxi olha isso oxi 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 Gente, eu dei um sumido Sabe por quê? Guys, eu fico gravando muito Com o Eduardo, gente Fico gravando muito, 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 muito Gente, se vocês Vem com o Eduardo Vem com o Eduardo Vem, Eduardo Vocês estão, eu acho, quase conseguindo Eduardo Gente, será que quando a gente Sai do jogo, aí vai lá E vem lá e começa Vem cá, Eduardo Vem cá, Eduardo Vamos falar aqui Eu tenho um segredo pra te falar, Eduardo Que eu vou falar com ele Então, esse foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Então já deixa seu like, se inscreve no canal E ativa o sininho, fala tchau pra eles Tchau, tchau, galerinha Tchau, tchau, fui Tchau, tchau